Cara, CFP você tem que considerar mais ou menos dois meses a dois meses e meio de estudo, tá? De novo, ah meu, pode ser que uma pessoa fale que estuda menos, estuda mais, enfim, cara, eu tô dizendo que a nossa receita é isso. Antes que isso, eu acho bem complicado mesmo. Dá pra passar em 20 dias? Claro. Cara, estuda duas semanas e passa. Mas isso é exceção da exceção, você entendeu? Então, assim, em regra, eu levaria, eu botaria um cronograma de dois meses de estudo. Ou seja, você consegue, Ana, principalmente já tendo feito o C agora, você consegue agora se programar pra prova de dezembro, de outubro, agora você não tem mais inscrições. Pra de dezembro, né, tá inscrições abertas e aí CFP, meu amigo, aí se prepara, tem menos, tem 5.063 CFPs no Brasil. É demais. Beijo pra você e parabéns pela aprovação, tá? Tamo junto.